Bem pessoal, a ideia dessa videoaula é dar prosseguimento ao que foi abordado sobre projeções cartográficas no vídeo anterior. Bem, só a gente retomar um pouquinho do que foi já abordado. Desde a primeira aula de cartografia, cartografia quanto ciência, arte e tecnologia de fazer e usar mapas. E o que são mapas? Mapas nada mais são do que uma representação plana da superfície terrestre. Então, a ideia, a gente tem o elipsoide, que seria o modelo matemático que mais se aproxima da forma da Terra, o elipsoide achatado nos polos. A ideia é a gente, partindo do elipsoide, a gente gerar um mapa plano, que é o exemplo aqui dessa representação. Então, é o quarto do elipsoide e a ideia é vir pra cá. Então, a gente tem uma superfície que ela é curva e uma superfície plana. Então, como a gente viu no primeiro vídeo, essa conversão vai implicar em deformação. Então, não tem como, sempre vai ter uma deformação ao converter uma superfície não plana em uma superfície plana. Aqui a gente tem a superfície de referência e aqui a superfície de projeção, que aqui pode ser tanto o plano, quanto o cone, quanto o cilindro. O cone e o cilindro são superfícies que são desenvolvíveis num plano. E só retomando também o que a gente viu na aula anterior, aqui a gente tem um exemplo da projeção UTM, considerando a superfície de referência como uma esfera. E aqui a gente tem exemplos de equações de projeções cartográficas. Então, E e N são, na verdade, as coordenadas na projeção cartográfica. A coordenada E é pra leste, coordenada N pra norte. E a partir da latitude e longitude, oriundas da superfície de referência, a gente consegue calcular as coordenadas A e N. Então, a gente percebe aqui, a gente tem tanto a longitude quanto a latitude. Embora no E não apareça nenhuma delas, mas a gente tem o B e esse B, ele depende da latitude e da longitude. Então, o E e N, eles dependem da latitude e longitude aqui, que é oriunda ali da superfície de referência. Então, essa é a ideia. Então, dado latitude e longitude de um determinado ponto, eu consigo calcular as coordenadas E e N desses pontos numa determinada projeção cartográfica. Nesse exemplo, exemplo, a gente tem a projeção UTM, que eu tenho coordenadas E e N. E dando prosseguimento ao conteúdo dessa, na verdade, desse tema, a gente chega na parte da aula de hoje, que a ideia é discutir um pouco da classificação das projeções cartográficas. Então, o primeiro tipo de classificação é com base na superfície de projeção. Então, se a gente lembrar, a gente tem superfícies planas, cônicas, cilíndricas e também tem as polissuperficiais, que a ideia é utilizar várias de uma mesma superfície de projeção. Então, a gente tem que as projeções planas também são conhecidas por projeções azimutais. Aqui, então, a gente tem um exemplo da superfície de projeção. Então, a gente tem os planos, a gente também tem os cilindros e cones, os quais são desenvolvíveis num plano. Se eu faço um corte aqui e abro esse cilindro, a gente vai ter um plano. De modo similar para o cone também, a gente consegue gerar um plano a partir disso. E aqui a gente tem, justamente, as projeções planas, cônicas e cilíndricas. Então, quando eu pego, por exemplo, a projeção plana, quando eu tenho meu plano aqui tangente nos polos, então eu falo que é uma projeção plana polar. Já se esse meu plano de tangência aqui um ponto no Equador, a gente chama de projeção plana equatorial. E quando esse ponto de tangência, onde a gente tem esse toque, esse encontro entre a superfície de referência e a superfície de projeção, a gente chama de projeção plana horizontal. Essa projeção horizontal, esse termo horizontal, ele é utilizado tanto para o plano, quanto para o cone, quanto para o cilindro, tá? Então é usado esse termo horizontal. Já a projeção cônica, quando a gente tem o cilindro perpendicular, né? O eixo do cilindro perpendicular ao Equador, consequentemente, esse eixo coincidente com o eixo de rotação da Terra, a gente chama a projeção cônica normal. Já quando esse eixo do cilindro, ele é perpendicular ao Equador, como a gente percebe aqui, a gente chama de projeção cilíndrica equatorial. Aqui é uma coisa bem interessante, que na verdade, o cilindro, todo ele vai tocar bem no Equador, né? Então vai ser a... eu vou ter aqui uma linha de contato, por esse motivo a gente chama de projeção cilíndrica equatorial. E quando a gente inverte, né? Tanto o cone quanto o cilindro, a gente tem, né? A gente tem projeções cônicas transversas, né? Aqui é esse exemplo. Cônica transversa. Também a gente tem a cilíndrica transversa, ok? E por fim, as projeções polissuperficiais. Na verdade, a ideia é a gente utilizar o emprego de várias superfícies de projeção do mesmo tipo. Então aqui a gente tem o exemplo de uma projeção policônica, que tem vários cones, que são considerados aqui. E a ideia é utilizar vários pra justamente eu ter, eu tentar minimizar a distorção que é causada pela projeção cartográfica. Então quando eu combino vários planos a gente chama de poliédrica, vários cones policônica e também quando utilizo vários cilindros a gente chama de policilíndrica, tá? A policônica ela é bastante conhecida e bastante utilizada nesse sentido. Aqui a gente tem o exemplo da projeção planapolar. Então a gente... é uma projeção bastante conhecida e bastante utilizada em que eu tenho um ponto de contato aqui entre a superfície de projeção e a superfície de referência. Então bem nesse ponto eu não vou ter distorção. A partir disso a gente vai gerar distorções nessa representação. Então quando eu pego a superfície de referência e a superfície de projeção, a gente tem apenas um ponto de contato, que é esse ponto onde esse plano tangencia essa superfície de referência. Então nesse ponto de contato a gente não vai ter distorção. E nesse caso específico onde eu tenho um cone envolvendo a minha superfície de referência, aqui o meu elipsoide, não mais eu terei um ponto de contato. Então eu vou ter toda uma linha de contato onde esse cone ele vai tocar a minha superfície de referência, o meu elipsoide. diferente da projeção plana, aqui na projeção cônica a gente vai ter toda uma linha de contato. Essa linha é uma linha sem distorção, porque é onde justamente ocorre o contato da superfície de referência com a superfície de projeção. Por fim, a projeção cilíndrica, também no caso normal, assim como a projeção cônica, eu vou ter também uma linha de contato. Então nessa linha de contato, que é o exemplo aqui no Equador, eu não vou ter distorção. Fora isso, a gente tem uma distorção grande. Aqui é o exemplo da Groenlândia, que a gente viu inclusive no vídeo anterior, que ela é representada do mesmo tamanho que a África. Mas ela, na verdade, ela tem uma área 14 vezes inferior à área da África. Então, à medida em que a gente se afasta dessa linha de contato, eu vou ter uma distorção grande. Então, é uma coisa bem interessante, porque, ao querer representar áreas nos polos, é muito melhor e gera muito menos distorção se eu colocar um plano aqui, justamente, utilizar uma projeção plana-polar, por exemplo. Eu vou ter uma distorção muito menor se comparado a esse tipo de projeção, que acaba sendo mais adequada para a representação aqui de objetos próximos ao Equador, onde eu tenho uma menor distorção. Esse aqui é um exemplo da projeção de Mercator. Então, é uma projeção cilíndrica normal e que gera justamente esse tipo de representação. Nesse caso, a gente tem uma linha de contato e essa linha é a linha sem distorção. Então, se a gente pega a projeção plana, a gente tem apenas um ponto sem distorção, que é o ponto de contato. Projeção cônica, a gente tem uma linha de contato, então tem uma linha sem distorção. E também, a projeção cilíndrica também tem essa linha sem distorção. Aqui é um exemplo, uma animação dessa projeção cilíndrica normal, em que a gente pode perceber que objetos localizados aqui próximo ao polo, ela acaba sendo representada de forma bem distorcida. Basicamente, nesse exemplo específico, ele mantém a forma, mas ele distorce bastante a questão da área. Então, se a gente pegar as projeções que são adotadas aqui no Brasil, no mapeamento sistemático do território brasileiro, a gente tem basicamente duas projeções, que é a projeção UTM e a projeção cônica conforme de Lambert. UTM é universo ou transversa de Mercator. Então, quando a gente pega a projeção UTM, no próprio nome já tem alguns indicativos que dão para a gente correlacionar com essa tabelinha aqui. Então, é uma projeção UTM transversa. Então, quando a gente pega a transversa, a gente teria apenas essas duas opções. Ela pode ser cônica ou pode ser cilíndrica. Então, esse é um exemplo de projeção transversa. Acho que a gente vai ver, inclusive a gente viu previamente, que a projeção cilíndrica transversa. Então, ela é diferente da projeção de Mercator que a gente viu anteriormente. Projeção de Mercator, ela já tem o cilindro nesse sentido. É uma projeção cilíndrica equatorial, projeção de Mercator. A projeção transversa de Mercator, a gente já tem essa configuração de cilindro. Certo? Que é uma projeção transversa. E a projeção cônica conforme de Lambert, então, quando a gente pega aqui, é uma projeção cônica. Então, tem essas possibilidades. Ou ela ser normal, transversa ou horizontal. Bem, então, o nome das projeções, em geral, elas têm relação direta com isso daqui. Sempre dão alguns indicativos pra gente saber como que é essa projeção. Se é uma projeção plana, cônica ou cilíndrica. E de que forma essas superfícies de projeção estão dispostas com relação às superfícies de referência. As projeções, elas também são classificadas quanto às suas propriedades. O que a gente tratou anteriormente foi quanto à superfície de projeção. Com relação às propriedades, as projeções podem ser classificadas em equidistantes, equivalentes, conforme e afiláticas. Então, a ideia da projeção equidistante é manter a distância. A projeção equivalente mantém a área. A projeção conforme mantém a forma. Consequentemente, também mantém os ângulos. As projeções afiláticas, elas não mantêm nenhuma propriedade. Mas a ideia é reduzir a distorção em todas. E é isso. Quando a gente fala em mapa, implica em distorção. E quando a gente opta por determinadas... Manter certas características, a gente vai ter uma distorção maior em outras. Como é o caso, o exemplo da projeção de Mercator, que a gente viu inclusive na primeira aula. Ela é uma projeção conforme. E ela mantém a forma em ângulos. Isso daí é extremamente importante. Por exemplo, a gente deu o exemplo do Google Maps. Em que a questão angular, ela é extremamente importante. Principalmente em termos de direcionamento do motorista. E a gente retoma nessa pergunta da primeira aula. Eu acho que agora a gente tem embasamento para responder essa pergunta. Uma pergunta de concurso. Diferentes tipos de sistemas de projeção preservam diferentes características do terreno. Sistemas de projeção de tipo equivalente preservam o quê? Então, se a gente pegar, se a gente relembrar, Equidistante mantém a distância. Equivalente mantém a área. Conforme mantém a forma. E a filática não mantém nada. Ela procura reduzir, de alguma forma, todas as características. Então, se a gente pegar aqui, a equivalente, justamente, ela mantém a área. Então, se a gente pegar essa resposta, justamente do tipo equivalente, ela vai manter a área. Então, a resposta certa, alternativa B. E, por fim, em termos de classificação, a gente tem a classificação com relação ao tipo de contato entre a superfície de projeção e de referência. Esse contato, ele pode ser tanto tangente que esse exemplo, onde eu tenho um ponto de contato. No caso da projeção cilíndrica e da projeção cônica, a gente tem linhas de contato. Além desse tipo, que é o tangente, onde se tem apenas o contato, a gente também pode ter projeções secantes. O que é secante? É como se eu colocasse esse plano aqui dentro e cortasse o meu superfície de referência. Nesse caso específico, eu não mais teria apenas um ponto de contato. E sim, eu teria uma linha de contato, que essa linha não tem distorção. Então, essa é a grande vantagem. Não mais eu tenho apenas um ponto sem distorção, eu vou ter uma linha sem distorção. E no caso das projeções cilíndricas e cônicas, não mais terei apenas uma linha sem distorção. Eu vou ter duas linhas sem distorção, que é esse exemplo aqui. Então, não mais eu tenho apenas uma linha sem distorção, eu vou ter uma, duas linhas sem distorção. De modo similar também na projeção cilíndrica, eu vou ter duas linhas sem distorção. Então, essa é a grande vantagem quando a gente trabalha com... Ao invés de trabalhar com superfícies de projeção tangentes, eu vou trabalhar com superfícies secantes. Bem, então a ideia dessa aula de hoje foi justamente mostrar para vocês um pouco da classificação de projeções cartográficas. Então, essas projeções podem ser classificadas conforme a sua superfície de projeção, enquanto plana, cônica, cilíndrica e também polissuperficiais. Ela pode ser classificada também com relação às suas propriedades, que seriam equidistantes, mantém a distância conforme mantém a forma, consequentemente ângulos, equivalente mantém a área, e a filática que acaba não mantendo nada, mas tenta de alguma forma minimizar todas as distorções. E por fim, as projeções podem ser classificadas quanto ao tipo de contato entre as superfícies de projeção e referência. pode ser tangente ou secante. Todo esse conteúdo foi baseado no manual do IBGE, que pode ser acessado facilmente pela internet. O IBGE 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 O IBGE